A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Zila, 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 Z nos acompanhar sobre o céu. Nago, Nago. Nago, Nago. Nago, Nago. Nago, Nago. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. on demande à Rangol de nous montrer les trois mots de la prière pour trouver le chemin. Vous savez, on vit un temps très difficile en Haïti spécialement, chez moi et partout dans le monde, ce qu'on a besoin, on a besoin de lumière, plus de lumière, plus d'amour et de partage. Amém. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ela vai ouvir, ela vai encadrar e ela vai estar com nós na sede e na sala. Eu chamo Marianne Matéich. 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 eed. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Não esqueça que Haiti foi terra de liberdade. Se ela é tomada, ela se levantará. Obrigada. E o que é importante para mim ouvir Mariam este noite, é que cada vez que eu escutei os discos de Toto, e quando eu cheguei à Paris, e finalmente encontrei Mariam e Matheus, e Toto é partiu, e a cada vez que eu vejo Mariam e Toto, e entendi todos os combates de Toto Bisset, e este ano eu sei que ela estava conosco. Mariam e Booboo! 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 Se comprena o meu amor Amei Mãe 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 Me Mãe Mãe Amém. 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 Tous ensemble, le grand artiste, Marc et Jean de O'Kéda. Maintenant, le concert s'est terminé. Pourquoi vous vous dites que vous venez de rentrer à la maison ? Comme je vous disais tout à l'heure, vous étiez à la maison, vous pensez qu'on va passer la nuit ici. Mais c'est le contraire. Je vais vous envoyer chez vous tout de suite. Vous n'avez pas encore ? Non, non. ... 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 Envoi-le-toi 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 Oh, oh, oh Oh, oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, vile! E look lá! Oh, oh, oh Avala-toi 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 Avala- vocals Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Bonsoir. C'est encore la timidité ? Bonsoir, je ne suis pas là. et j'ai étudié en crise pour Mario, il ne le savait pas. É isso, eles são musicais, eles são artistas, tem muita dúvida, audição, não passa, não passa. Ele vai passar uma audição, mas... Vamos, 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 vamos. Eu me atendo a todos. Não me preocupa, eu respirar. Eu sei que você gosta de uma música que nós fizemos, que é muito importante para mim, que é muito importante para você. Você pode pegar o meu saco que está no... ... ... ... Como eu disse, é como a casa. Não é muito bom para um concerto... ... 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 Não é um parachute que tem dentro! Eu acho que é isso, mas vamos ver. Vamos começar a lheurdo ou não? Vamos participar! Eu vou solicitar vocês, apenas com a câmera, apenas, 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 apenas. Não é para você dançar. 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 Amém. 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 Que travesse Volte 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 Defile 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 O qui dans la vie C'est le mot qui chèvre me O qui dans la vie C'est pas du pas Attraverser Pour l'entrainer Pour l'entrainer Filer Defiler 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. 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 Jogo com o povo É... Aia-ô Aia-ia... Aia-ô Amor É... Aia-ô 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 Aia-ia-ô Aia-ô Aia-ia-ô Aia-ô 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 O que você sabe, um rato que você fazia na escola, quando você está na escola, eu não quero que o professor te chamasse, eu passei por mim os outros, ok? Se você não quiser que eu te chamasse na sede, você vai ter achetado. Então, não deixe de chegar até lá, ok? Você pode fazer isso, como você está na frente, você não vai me ver, você vai me ver, você vai me ver, você vai me ver, então, você vai ver o que você tem que fazer. 3, 4! 3, 4! 3, 4! 4! 4! 5! 5! 3! 8! 5! 1! 19! 1! 10! Amém. 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 Atax! 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 Devemos invités! Atax! 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 Amém. 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 Arrévabeuse! 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 Le premier part de bain, le second dessin qui sera ici pour le bar frigo. e mardi o festival se termina em Alhambra com Tanoi Tarahid Jazz Begui por favor, por favor o músico Obrigado 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 Muito simples, muito bem com vocês, com a lua, a fé, a sérénidade, muito amor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.